O cara mais fofo do mundo, mais fofo. Esses espelhos soltos. Hoje é dia de conhecer o Mastim Napolitano. Se bichão, bichão, porque a Frida tem só 5 meses de idade. Olha só o tamanho desse bicho com 5 meses de idade. Com essas peles soltas. Um cachorro que tem 2 mil anos de história. Um cachorro que dividiu as arenas romanas com leões. Um cachorro de combate. Nós estamos em Franca. Esse é o Cacau. Obrigado por nos receber. Um cara que cria já há 20 anos essa raça. Que eu conhecia por conta do meu tio-avô. Meu tio-avô, quando eu era moleque, eu tenho 48, eu tinha 7, 8 anos de idade. A gente ia para casa do meu tio-avô passar o Natal. E ele tinha esses monstros. E os deles eram bravos. Porque a gente tinha o maior respeito. Só ele chegava perto. Com ele era uma coisa que aqueles cachorros enormes deitavam no chão. Essa é a principal característica dele. Ele é muito fiel ao dono. Então o dono que vai conduzir essa índole dele durante os primeiros anos, os primeiros meses. O quanto prende ele, né? Como é o tratamento. E acostumar com o outro ou não. Senão ele realmente fica muito fiel ao dono. E pode criar esses tipos muito bravos. Entendi. Porque a função desse cachorro é para guarda ou para companhia. Depende de qual é o seu objetivo. Tá. Mas não é um cachorro desconfiado, a princípio? Não vai com qualquer um? Não. Não vai com qualquer um. Vai determinar muito esse começo de convivência dele. Com quem ele vai conviver. Você pega um labrador, por exemplo, é um cachorro sem vagabundão. Ele é dado para todo mundo. Exatamente. Esse aqui não. Não, esse não. Ele já se impõe pelo tamanho, né? Pelo porte. Então não é qualquer um que vai chegando perto dele e tal. Mas normalmente ele é bem antissocial. Tá. Ele vai falar oi para quem ele conhece e fica meio na dele assim. Não é muito sociável não. Frida! Vem cá. Você esse ano criou com uma fêmea, te deu 12 filhotes, foi isso? 12 filhotes. 12 filhotes. 12 filhotes. Incrível, cara. Minha esposa fez acompanhamento desse nascimento e foi incrível. É. A gente achou que não tinha mais, mas foi saindo filhote e durou mais ou menos umas 9 horas esse parto. E segundo o nosso veterinário, é uma coisa natural a mãe não conseguir cuidar dos 12 filhotes. Então nós perdemos algumas, né? Alguns filhotinhos e conseguimos manter 9. É seleção natural mesmo. Seleção natural mesmo. Na natureza teria sido todos. Eles têm 8 tetas, né? É. Para a mãe não é muito fácil manter todos. Molosso tem essa característica dessas peles soltas, justamente porque em combates, então se um outro animal morde ele aqui, ele consegue revidar e morder de volta e a pele não rasga facilmente. Então ele tem essa elasticidade na pele. Ele é bem característica desses molosso. Essa aqui é uma filhotona que a gente vai conhecer. Os adultos são impressionantes. São muito grandes. E é um cachorro que não é de brincadeira, não é isso? Não. Ele não é muito dado a brincadeira. Não, não. Ele é mais com os donos mesmo. Com quem criou eles, eles dão mais liberdade. Com outras pessoas, não. Essa convivência nessa fase que determina se ele vai ser mais sociável ou não. Ah, isso é qualquer coisa. Com o pitbull também. Qualquer. Você pega aqueles pitbulls que são uma fera, na verdade eu tenho pitbulls, sempre os meus de uma forma, são os mais bobos. Os meus pitbulls são tontos. Inclusive não servem para guarda. Os meus não servem para guarda. Agora, esse cachorro, você disse que ele tem a coisa de comer, eles vivem em pouco tempo. Uma outra característica é ter que saber. De oito a dez anos normalmente a expectativa de vida. É muito comum eles terem nessa idade, dos oito em diante, problema de torção gástrica. Eles comem muito rápido, tem um volume muito grande e não conseguem digerir aquilo e tem um problema de torção gástrica e morrem. Eu já perdi dois dessa forma. E um eu vi acontecer e não tenho o que fazer. Mas é depois de uma certa idade. Então é muito bom você dosar a alimentação dele. É o mesmo tanto de manhã e o mesmo tanto da noite. Normalmente aqui a gente dá em torno de um quilo e meio por dia para cada animal. Sempre no local deles, para eles poderem comer ali e dali eles podem sair. Mas nunca colocar em outro local e deixar a comida à vontade para evitar esse tipo de problema. O bicho pode chegar, os machos são maiores que as fêmeas, eu li que pode chegar a 70 quilos. 70 quilos. Inclusive o nosso macho está com 66 quilos. E a fêmea com 60 quilos. Vamos conhecer os bichos adultos. Você disse o seguinte, você acha que dá medo o cachorro? Dá medo? O cachorro dá medo. Ele é pra isso. Ele tem uma cara fofa, mas ele é escuro, ele tem essas bochechonas, ele tem um olhar que é penetrante. Um outro problema que dá, que a gente vai mostrar também, como na maioria dos molossos. Inclusive o Rottweiler, eu tive esse problema. O Rottweiler inclusive é uma das raças que descendeu até dos próprios mastins napolitanos. Que é aqui nos olhos, as bolsas nos olhos, as glândulas lá que mais, né? Acabam ficando no espaço. Tanto que aquela cara, o Fila também faz isso. Eu tenho fila, tive que fazer cirurgia também na minha fila por conta disso. Vamos conhecer os pais? Vamos lá. Você vai ver impressionado com o tamanho dos caras. Só que a menina dá pra brincar desse jeito. Os pais, a gente vai ficar bem quietinho aqui e ver como é que eles se comportam. Segundo o Cacau, se ele tá aqui, não tem problema. Mas assim, pessoas estranhas, realmente é um cachorro muito desconfiado e ele não arreda a pé. Com criança. Cara, se eu colocar uma criança aqui, vocês vão ver que eles vão parar. Criança é impressionante como eles percebem. São bem tranquilos. Com criança. Com outros animais? Outros cachorros? Fora do território deles, eu acho que eles ficam um pouco mais receiosos. Aqui dentro, vai pra cima na hora. Na hora. Se entrar um cachorro aqui que não foi convidado, a fêmea, a luna, por exemplo, vai em cima na hora, no pescoço na hora. Mas é a intenção de falar, opa, você tá no lugar errado. Todo mastim vai dar problema com o olho? Não. Não necessariamente. Mas se você não cuidar, o excesso de remela pode começar a dar problema nas pálpebras dos olhos. Então tem que estar sempre limpando. Principalmente até o primeiro ano. Espaço. Precisa ter espaço. Precisa ter espaço. Muitas pessoas, quando vêm comprar os filhotes, me perguntam se pode criar numa casa. Eu falo, se não tiver uma área aberta onde ele possa correr, eu não aconselho a ter a raça. Tem que ter. Até pro problema de articulação. Ele tem que se movimentar. Ele não pode ser um cão obeso. Senão ele vai ficar deitado o tempo todo. E esse cão deitado, ele vai ter problema de pele, vai ter problema de bicho. Porque normalmente onde ele deita fica muito úmido. Então é um cão que tem que circular. Né? E nenhum cão gosta de ficar sozinho. Então é bom ter outros cães com eles também nessa área. Mesmo que seja pequeno ou de outra raça. Pra eles poderem se desenvolver, brincar, correr. É muito importante a área aberta. Muito importante. Pela articulação e pra se manter ativo e não ficar obeso. É um cão extremamente dócil, apesar de grande e muito fiel. Eu costumo dizer pra todo mundo que adquire um mastim, cara, que é um cão apaixonante. Depois que você tem um cachorro desse, você não costuma com raça pequena, por exemplo. Porque a forma de brincar, de você interagir com eles é muito bacana. Pra quem gosta de pegar, abraçar. Tá vendo? Gosta. Gosta de brincar. Gosta de fazer brincadeira de gente grande. É um cachorro essencialmente, na minha opinião, escutando você falar, que é um cachorro pra guarda. Pra guarda. Isso. Mas é aquela guarda que não necessariamente você precisa ter um cão bravo. E ele por si só já impõe respeito. Mas se você criou ele pra ser um cão bravo, dificilmente você vai ter tranquilidade pra soltar ele perto de outras pessoas. Mesmo com você. Porque a pessoa vai ter medo e você vai ficar inseguro. Sim. Você não sabe, né? Sim. Bom, eu acho que já deu pra ter um panorama da raça. É uma raça apaixonante. É lindo o cachorro. Eu, pessoalmente, acho maravilhoso. Os cachorros grandes, molossos, eu acho maravilhosos. Eu adoro esse monte de pele solta. Mas é um cachorro que precisa de espaço e é um cachorro que precisa ter muita intimidade. Se você tem filhos, por exemplo, tem que ter desde o começo um cachorro pequeno. Exatamente. Comprá-lo pequeno. Assim, imagina. Desde pequeno, acostumar com criança. Porque criança tem essas brincadeiras, né? E crescer junto com ele. Porque ele vai ser fiel à família. Vai. Muito fiel. E só. Bom. É isso. Esse é o Mastin Napoletano. Napoletano porque veio de Nápoles e uma raça de dois mil anos que merece respeito. Então, antes de adquirir um cara desse aqui, você tem que pensar por quê, como, onde e quando. Só isso eu vou falar. Ok? Valeu. Tchau.